Olá, nós estamos de volta com mais uma entrevista e a nossa convidada de hoje é a professora Gianete Ribeiro Neves de Souza. Ela é da Secretaria de Mulheres e Direitos LGBTQI+, do Núcleo Setorial da APP Sindicato. E o nosso assunto, né, Semana da Mulher, amanhã, dia 8, Dia Internacional da Mulher, Guarapava, está cheia de programação, mas nós vamos nos aprofundar na questão do magistério. Seja bem-vinda, professora, primeira vez, olha, eu acho que é a primeira vez que a APP Sindicato nos pede uma entrevista aqui no nosso estúdio. Então, a senhora está inaugurando aí esse espaço nessa parceria com a APP. Seja bem-vinda. Então, muito obrigada, Cristina, pelo espaço, né, promovido a nós e vamos, estamos aí, vamos ser parceiros. Vamos sim. Bom, eu conversava com a professora agora há pouco e ela assumiu essa secretaria há pouco tempo e ela já colocou a mão na massa, né, professora? E agora amanhã, que é o Dia Internacional, então, aí sim é um ato político. Sim, então, para amanhã a gente está programando, na Praça 9 de dezembro, uma exposição dos nossos materiais, nossos materiais de luta. Estou contando também com materiais das escolas, porque nós sabemos que os nossos professores e nossas professoras, nossos colegas em sala de aula, têm muita criatividade, trabalham a valorização da mulher em sala de aula, né, e que vão enviar para nós, né, materiais para que a gente possa fazer essa exposição, que já enviaram esses materiais para a gente fazer a exposição. e a gente vai fazer também um diálogo com a comunidade, panfletagem, né, durante toda a tarde ali, a partir das 12 horas e a partir das 17 a gente pretende descer no terminal, né, também dialogando com as pessoas que estão, né, necessitando de transporte ali, passando nesse momento e fazendo uma fala de encerramento, uma fala política no terminal daí. Pois é, eu quero me aprofundar um pouquinho, professora, porque a gente vê aí a luta da PP Sindicato, do próprio Sindicato Municipal, né, o CIS PEMUG, que também trata do magistério e dos profissionais, né, dessa área, a gente vê a luta aí sempre por melhoria salarial, por, enfim, uma série de coisas que ligados, né, a educação, mas, e eu não sei se a sociedade consegue entender isso, né, de se fazer uma greve, de se fazer uma paralisação, então, o que eu queria trazer aqui hoje nessa conversa é um pouquinho do cotidiano, né, porque o que a gente percebe, e é uma realidade, é que a maioria, quando se trata em educação, pode ver, eu acho que Guarapava é um apêndice nisso que hoje a gente tem em nível municipal um secretário, mas geralmente é uma mulher, parece assim que educação é uma coisa, aquelas profissões ditas femininas, né, mas a gente sabe que a maioria, né, são mulheres, né, e eu queria sim saber da senhora como é, porque a mulher é casada geralmente, tem filho, tem aquela tripla jornada, até mais, né, de trabalho, que a gente costuma dizer, como é cuidar de casa, cuidar dos filhos, e ter que ir para a escola ensinar o filho do outro, consegue haver essa separação? Olha, Cristina, você tocou num ponto essencial, que é uma das questões da luta, né, feminista, aí, a tripla jornada de trabalho, né, os desafios que as mulheres enfrentam com toda essa questão, e principalmente as profissões aí que são ligadas ao cuidado, né, né, que é direcionada à mulher e, portanto, não se pensa na questão salarial, não precisa tanto de valorização, e aí quando você fala de educação, a gente está o tempo todo cobrando, porque no momento de eleições, né, a educação é lembrada, a educação é falada na sociedade que é importante, que deveria ser valorizado o papel do educador, da educadora, do professor, da professora, mas chegam alguns momentos que se esquece disso, né, o cotidiano acaba esquecendo, e não se faz em políticas onde você pensa, o governo não pensa especificamente na valorização do professor, que é essencial, que é a educação, que é a base de toda a sociedade, porque é a formação do cidadão e da cidadã. Todas as profissões passam pela mão de uma professora. Exatamente, todas as profissões passam pelas mãos de professores, então tinha que ser muito bem pensado, planejado, essas pessoas tinham que estar formadas, estudando o tempo todo, para que pudessem, e tivesse tempo para isso, né, não trabalhando com cargas excessivas, que estivesse sempre pesquisando, procurando, porque a sociedade está em constante transformação, então a gente tem que estar se atualizando, né, e trazendo as atualizações, as diferenças, as maneiras diferentes de se trabalhar para a sala de aula. E aí quando você coloca assim, nós professoras, nós mulheres, como mães em casa, cuidando da casa, da família, e mais a sala de aula, você tem que estar com o emocional muito bem organizado, né, por isso não tem, tinha que ter uma carga menor de trabalho, né, para estar com o emocional bem preparado, para trabalhar com essa criança, com esse adolescente que precisa de atenção, que precisa de carinho, que precisa ser olhado, né, porque cada um é único, cada um é especial, cada um é diferente do outro, né, e tem razão, as diferenças têm as razões de ser, né, nós somos únicos, mas nós precisamos olhar cada um na sua individualidade. Então imagine na sala de aula um professor com 30, mais que 30 alunos, né, que seja 15, já são realidades diferentes, conhecimento, cultura, né. Exatamente, é uma realidade diferente, o conhecimento diferente, cultura diferente, conceitos aprendidos diferentes, né, porque nós temos nossos conceitos, nossos preconceitos e temos que trabalhar isso o tempo todo e saber lidar com eles, então o que precisa, além do professor, da professora estarem preparados para atender, né, esse adolescente ou essa criança, tem que ter uma equipe pedagógica também, né, que possa assessorar, que possa ajudar, e geralmente o que a gente vê nas escolas, olha, sou professora aposentada, né, já me aposentei dos dois padrões, são mais de 30 anos, foram mais de 30 anos em sala de aula que eu comecei aos 16. Então, o que nós percebemos é que muitas coisas são relegadas no segundo plano, né, tá tendo dificuldade com determinados alunos, não tem tempo para parar, para dialogar, para conversar entre os pares, entre os colegas, professores, de como resolver aquela situação, né, o que que tá acontecendo com aquela criança ou com aquele adolescente que ele tá agindo daquela forma, não é do nada, né, pode ser questões emocionais, questões físicas, né, ou violência, inclusive violência, né, e às vezes a gente não tem todo esse preparo, todo esse amparo, e todo esse tempo para se pensar nessa questão, nessa realidade, e acaba somatizando tudo isso, né, porque eu vejo assim, não deixo de ser até um tipo de violência, né, professora, porque você veja uma coisa, na minha visão, educação, a palavra é ampla, muitos pais, eles acham que educação na escola é educar o filho dele também, então, há uma transferência para a escola, agora, se o professor ergue a voz, se o professor chama a atenção do aluno, dependendo da escola, e aí eu me refiro bastante às escolas particulares, né, porque eu tô pagando, então, há uma repressão contra o professor, porque daí muitos pais, muitas mães se acham no direito de ir lá, claro, e vai se defender o cliente, né, então, essa violência se volta também ao professor, né, a gente vê aí casos de agressões de aluno contra professores, né, então, você tem que estar preparado também para esse tipo de violência, como que vocês lidam com isso? É uma questão bem polêmica, bem difícil, né, porque, na verdade, como você falou, né, muitos conceitos, a gente traz de casa, os valores a gente traz de casa, então, se o aluno está desrespeitando o professor, a professora, quer dizer que ele não respeita, dificilmente ele vai respeitar o seu pai e a sua mãe em casa, né, então, já vem, assim, uma, evoluindo um descontrole, vamos dizer, na formação específica, né, dessa criança, desse adolescente, e que ele está demonstrando, ele está dizendo, ó, socorro, eu estou aqui, me ajudem, eu não estou conseguindo levar, não estou conseguindo me encontrar e eu estou precisando de ajuda, quem quer o apoio? É o professor, é o pai, é a mãe, né, e muitas vezes ele não encontra esse apoio, né, está gritando por socorro lá, não é só questão, assim, de estar sendo desrespeitoso, eu vejo dessa forma comigo, mas esse desrespeito para comigo, para com o professor, vem de outras situações, de outros acúmulos, né, e da maneira que ele está vendo a realidade dele, da maneira que ele está vendo o mundo, e que não há um tempo para dialogar, para sentar, para tentar rever essas questões, para planejar ali, essa situação até, vamos dizer assim, fazer com que as coisas se encaixem, que a gente possa ter, assim, um melhor posicionamento, um direcionamento desse aprendizado, a partir da, né, da colaboração desse adolescente ou dessa criança. Então, como eu falei, precisa de uma estrutura, né, o nosso emocional, enquanto professores, professores têm que estar bem fortalecidos, nós temos que estar bem, né, e tem que ter uma estrutura que nos apoie, né, a equipe pedagógica, que nós possamos, uma coisa que eu copo muito, que eu lembro, que a gente fazia em nossas escolas, que hoje não tem esse tempo, então eu posso colocar aqui para você, é sentar, vamos dispensar uma aula, porque tem uma turma com dificuldade, e vamos ver o que nós podemos fazer, o que cada um pode fazer. Como você está vendo isso? Esse aluno reage desta forma com você também? Ou é só comigo? Né, se é só comigo, eu vou rever o que é que está acontecendo comigo, né, em relação a ele. Justamente, porque eu acho que, assim, na questão de nós, mulheres, né, e no caso, as senhoras, né, na sala de aula, tem muito também do instinto maternal, né, você quer colher o aluno, você não sabe qual é a carga que ele traz de casa, de repente, ele, né, vive num ambiente de violência doméstica, vive num ambiente, e aí eu me refiro, eu acho que a maioria aí dos alunos, principalmente na nossa cidade, é uma grande parcela que vai para a escola com fome, e você tem que lidar com isso, só que como que vocês lidam com essa, porque eu acho que grande parte vocês devem se sentir inoperante, né? Impotente. Impotente, como que você, aliás, impotente é o termo correto, como que você trabalha essa questão? Porque eu posso estar enganada, mas acho que o professor, enquanto homem, eu não sei se ele consegue ter essa visão, não que não tenha, mas nós, mulheres, eu acho que a gente tem um olhar diferenciado. É, a sensibilidade, né, diz que a mulher trabalha mais com a emoção e o homem com a razão, mas aí se a gente for olhar a nossa realidade, que a maioria é homens que estão no poder, que estão nas soluções, desde que você diz assim, será que a razão está dando certo? Será que não está funcionando dessa forma? Será que não teria que haver um equilíbrio entre razão e emoção? Tudo isso. Sair um pouco dos números, né, porque hoje o que se quer são números, né? São números. Agora, para se chegar, né, atingiu a nota tanto, não sei no que, há uma série de implicações aqui embaixo, né? Mas hoje se quer trabalhar com números e não com pessoas, né? E aí quando você coloca essa dificuldade da criança com fome, do adolescente com fome, eu lembrei, isso também afeta o nosso emocional. Com certeza. Porque você está lá, você leva, eu levava muita coisa da escola para casa. Eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo com o meu aluno para ele agir dessa maneira, né? Então, afeta o nosso emocional também, nós precisamos trabalhar isso. E essa realidade, ela é bastante, assim, perversa com a gente. Porque, como nós colocamos aqui, né, a gente se sente impotente às vezes diante da dificuldade, porque é cobrança, é números, é utilize isso, utilize aquilo. Agora, a tal da plataforma que os meus colegas estão utilizando, que graças a Deus eu não passei por essa fase. Eu me aposentei antes, porque eu acho que eu estaria angustiada, né? Sabendo que, de repente, o meu aluno, a minha aluna, não tem o computador em casa para poder participar dessas atividades. Principalmente durante a pandemia, né? As aulas online. Não tem tanta facilidade, né, como essas plataformas, eu não tinha, né? Não tinha essa facilidade. Estou me abrindo agora, para o novo, né? Porque é um aprendizado para nós agora, nessa geração. E a gente tem que estar o tempo todo, como eu falei, aprendendo, buscando, né? Então, esse aprendizado, esse aperfeiçoamento aí, deveria ter sido trabalhado com os professores. E não só colocado dessa forma, vão usar a partir de agora, é benéfico, é legal, mas não se ouviu, né? Os professores, a educação, como eu estou, saber se isso realmente... É, a decisão é de quatro paredes e de cima, né? Exatamente, se realmente seria benéfico. E aí, quando você estava fazendo aquele questionamento para mim, eu lembrei de um aluno do ensino médio que uma vez chegou para mim, eu estava na vice-direção de um colégio, e ele disse assim, eu não te escuto. Eu não te escuto, eu só escuto homens, porque eu estou no quartel e eu não escuto as mulheres. E ele era conhecido desde pequeno, né? Então, a mãe dele também. Aí eu conversei, era amiga, inclusive, da mãe. Chamei a mãe, conversei com ela, eu percebi, ele não escutava nem a mãe. Então, esses modelos, esses exemplos, essa estrutura machista que nós temos na nossa sociedade, nos atrapalha muito. Principalmente a nós, mulheres, que muitas vezes nos sentimos assim, acuadas com relação às atitudes que são tomadas. Por quê? Porque a gente percebe que, na realidade, na família, a estrutura da família ali não está tendo uma convergência, um diálogo, uma unidade. Eles não estão se sentindo parte. Agora que eu estou fora, estou analisando tanta coisa, às vezes a gente tem que se sentir integrado, parte, daquela estrutura, daquele modelo, da escola, da família, da sociedade, para a gente poder ter ações que sejam positivas. Não é que a gente não vai errar. Lógico, todo mundo erra, a gente faz. Mas a gente tem a possibilidade, enquanto ser humano, de reconstruir, de refazer. E a gente sente falta muito disso na sala de aula, né? Essa organização, essa estrutura, porque tudo esteja bem. E quando a gente fala da luta feminista aí, é a mulher querendo colocar, ó, não está legal isso. Nós precisamos repensar por onde a gente começa. E não dizer assim, ah, é isso que temos e está tudo bem assim, né? Ou eu não sei, sempre foi assim, né? Então é rever os conceitos mesmo, é em busca de trabalhar, né? Essas diferenças, essas dificuldades, para que a gente possa ter avanços, para que a gente possa ter, vamos dizer assim, um sentimento de... Quero pegar um doixo aí, isso aí. Vou pegar um doixo aí no trabalhar os preconceitos, né? Essa questão das diferenças. Professoras trans, alunas trans, como que vocês trabalham com essa questão? É uma realidade bem difícil, né? Para essas pessoas, você se colocar no lugar dessas pessoas. Porque a primeira questão que a gente tem que ter enquanto ser humano, enquanto pessoa, é o respeito para com o outro, né? E eu acho que isso resume tudo, né? Você só pensa assim, não, não entendi. Resume tudo. Porque quando você respeita, você aceita, você aceita, né? Ela tem, a pessoa tem o direito, né? De estar dessa forma, né? De se sentir feminina. O aluno também, de querer ter o seu nome social respeitado. Tanto na homossexualidade, né? Na questão da homossexualidade, como na questão da... Vamos assim, da... De como ela expressa. Tem que ter o respeito. E aí, é através dos exemplos da sociedade, da educação que a gente traz para a sala de aula. Ou conhecer o outro, ou respeitar o outro, ou entender que o outro tem direito. Direito. De ser e de agir. Pois é. Porque a sua secretaria trata dessa questão também, né? Eu fico assim... Eu sou muito indignada com muitas coisas. Agora, o que que eu... Os meus atos que só dizem respeito a mim, né? Que é... O que que tem a ver? No que que eu vou influenciar se eu quiser virar uma mulher trans? E eu vou... Agora eu não vou ser mais a Cristina. Eu resolvi ser o Cristiano. O que que isso tem a ver? O que que vai influenciar de negativo na tua vida, na vida do outro? Por que essa não aceitação? E eu quero me reportar aqui... Laysa, eu sei que você me assiste, e eu vou citar você como exemplo, porque eu amo a Laysa de paixão. Maravilhosa. A Laysa é uma agora pavana, quilombola, da colônia Vitória, né? Conheço toda... Meu Deus, né? E quem que é a Laysa? Foi a primeira diretora trans de um colégio estadual. Colégio Chico Mendes, na região metropolitana de Curitiba, reconhecida quando Flávio Armes era o secretário de Educação do Estado. Foi reeleita pelos pais, pelos pais. É uma senhora de uma professora, é uma historiadora, é uma atriz, tá aí bombando, né? No cenário, no cenário cinematográfico nacional, né? Em minisséries, em séries, em filmes e tudo mais. O que que tem a ver a sexualidade dela com a profissão que ela exerce? Se ela é extremamente competente, e eu acredito que deve ter muitas pessoas trans fora da sala de aula, mercado de trabalho, então, nem vamos dizer, né? Por falta dessa aceitação. E eu queria saber, assim, por exemplo, a senhora, dentro de uma secretaria que trata da mulher, uma secretaria bem, né? deliciosa de trabalhar, mas é um desafio ao mesmo tempo, né? Como o que que a sua secretaria, como que, já que ela também é pertinente a essa questão, que tipo de ação? Como que vocês tratam isso? Sabe? Qual é o objetivo de ter esse viés dentro da secretaria? Então, como você colocou, é um desafio enorme, né? O que a gente pensa aí é a transformação através da formação, do diálogo, dos exemplos, como a Laysa, né? Que foi em frente e que levou a dizer eu sou, né? Assumir, aceitar e respeitar. Então, uma coisa que nós vamos priorizar e que nós priorizamos na educação, tanto na secretaria quanto na educação, é a questão do respeito, né? As diferenças, as divergências. Então, as pessoas têm que repensar essas realidades e perceber que nós somos, nos olhar, nos perceber como seres humanos. O que que esse ser humano, masculino ou feminino, pode fazer na sociedade para trazer aprendizado porque nós, o tempo todo, estamos ensinando e aprendendo com exemplos, né? Com a nossa realidade no nosso dia a dia. Não, lógico, não estou falando do conhecimento acadêmico que é específico da escola, né? Mas no nosso dia a dia nós estamos constantemente transformando em aprendizado e nós vamos trazer essas pessoas, trazer esses modelos. Mas temos professoras ou alunos trans na sala de aula? Temos. Temos? Temos. Em Guarapova, região? A gente tem. Olha que legal. Tem. E que, assim, uma coisa que me deixou bastante aliviada é a aceitação das famílias que eu percebi, essa aceitação dos alunos, dos colegas. Eu tive um aluno que foi meu aluno no ensino fundamental, no ensino médio. Ele já adotou o nome feminino, já transformou. e eu fiquei feliz na vida quando encontrei e os colegas disseram ó, professora, é fulana. Agora é assim. E eu não tinha mais contato com ele, né? E nós aceitamos e a família aceita. Que maravilha! Que bom! Que maravilha! Nossa, é um sinal que a sociedade tem jeito. A gente tem que ter esperança aí. Que um aceite, né? Já é um que aceite. Exatamente. Porque eu não tenho que interferir na vida, na sexualidade do outro. Eu não tenho esse direito. E o que nós estamos fazendo? Construindo uma realidade, buscando um mundo melhor, buscando a transformação. E para isso, a gente tem que aceitar, aceitar as diferenças, aceitar as divergências, aceitar, né? Acolher e trabalhar com isso. E como que a gente vai trabalhar? Através do diálogo, através da observação, através do debate, né? Através da formação. Porque eu preciso o tempo todo ouvir o outro, buscar estudos, para modificar. Se você for analisar profundamente, eu precisava aqui, acho que de um dia inteiro, para se aprofundar realmente nisso, para ver o que que é, o que que está embutido nessa palavra educação e o desafio das mulheres nesse processo. Educação é uma palavra feminina, né? A maioria das palavras são femininas. A vida, a vida, a terra, né? Então, são coisas, né? Traduzem a importância da mulher em todo esse processo. Nós somos geradores de vida, geradoras de vida. Então, se a gente for analisar, sabe? Vocês não tinham que estar empunhando bandeira de luta por questão salarial, por tudo isso, né? Tinha que estar... Mais avançado, até lá no século XXI, né? E preparando as pessoas, né? Para uma sociedade mais justa, porque vejam os problemas, né? Eu considero essa falta de, sabe? De valorização, de tudo mais, como uma violência moral, né? Uma violência moral, exatamente. Mas quando você falou, sociedade construída por mulheres, por homens, né? Então, tem que haver pelo feminino, vamos... O feminino, né? O feminino e o masculino. A sociedade fica melhor, o equilíbrio. Então, exatamente. Então, é isso que eu quero dizer, que o feminino, o masculino, tem que estar interlaçado, interligado e em equilíbrio na sociedade. Para que haja uma construção melhor, uma transformação, uma sociedade mais humana. Sim, quando eu me refiro assim, que as palavras são femininas, a natureza, a natureza é feminina. A gente não diz o natureza, a gente diz a natureza. É como se justamente ela, a natureza, estivesse gritando, né? Para a importância, não que a gente está abominando os homens de forma alguma. Nós precisamos dos homens, né? Exato. Então, é a busca desse equilíbrio. Mas, infelizmente, hoje, são os homens que são os agressores, né? Exatamente, exatamente. E você falou uma coisa aqui. Então, são contrapontos, né? Da sociedade. Você falou uma questão aqui que eu achei importantíssima. É observação, olhar a natureza, olhar ao nosso redor, o que que está gritando aí? Justamente. O que que está... E são muitos gritos. São muitos gritos da nossa realidade que estão pedindo assim, por favor, modifiquem o comportamento. Por favor, não é assim que a coisa anda, né? Então, até, é uma questão que eu tinha pensado aqui. A gente olha as coisas, mas a gente não vê. Não vê. A gente ouve, mas a gente não escuta. Só passa. E a gente percebe, mas a gente não sente. Justamente. A gente não conseguimos ainda nos colocar no lugar do outro. Nos perceber, né? Que o que dói em mim, dói no outro. E ainda em proporções diferentes. Sim, em proporções diferentes. Porque cada um é único, mas eu tenho sentimentos também. Então, eu tenho que respeitar no outro. Porque a partir do respeito a mim, e é isso que eu lembrei de falar agora, né? Porque se você não se respeita, se você não se ama, como é que você vai dar aquilo que você não tem? Você não tem o amor, você não tem o respeito. E o que a sociedade está ensinando? A sociedade está ensinando esse amor com esses valores que estão postos aí? Está ensinando o respeito com os valores que estão sendo postos aí? O mercado o tempo todo está trabalhando comércio dos corpos, comércio da nossa realidade o tempo todo. Está um vazio. Estamos trabalhando com ilusões. E a realidade está ficando aonde? Qual o espaço que está sendo dado para a gente pensar, observar a realidade e transformar? Se na escola a gente tem dificuldades, a gente tem milhares de questões para atender, e que não consegue trabalhar mais especificamente em algumas questões que são necessárias para a vivência em sociedade, olhar o outro, perceber o outro. Por isso, essa questão é muito benéfica até a tecnologia em alguns pontos. Sim. Lógico, eu pesquiso, eu consigo, eu consigo olhar o mundo através dessa tecnologia. Mas cadê o lado humano? Cadê aquele olhar daquela pessoa que vai estar ali do teu lado perguntando? É o equilíbrio, né? O equilíbrio, exatamente. O que que precisa? O que que você não entendeu? O que que precisa aprender aqui? Porque é assim que a gente aprende, né? É com o humano, com o olhar o outro, com o sentir o outro, entender o outro, você colocar no lugar do outro. Então, são questões... Nossa, professora, era bem esse recheio aí da educação que eu queria tratar. Mas, voltando, amanhã, praça nova de dezembro, luta. Exatamente. Amanhã nós queremos dialogar com a comunidade que percebam os nossos materiais, e dialoguem com a gente, tragam as suas realidades, vamos tentar, nesse diálogo, ver as propostas, né? Porque, nos locais de debate, a gente pega propostas. O que que tem que fazer pra transformar? Qual é a realidade que tá difícil, né? Por quê? Ver os porquês e ver como transformar. E também colocar que, o mês inteiro, do mês de março, a gente também vai estar fazendo, justamente com o SISP-MUG, juntamente com o SISP-MUG ali, que é o sindicato dos professores municipais, servidores municipais, das professoras municipais também, que são maioria, é um diálogo no SEMEIS. Por conta da falta de integralidade em todos os SEMEIS, né? Então, a dificuldade que isso traz pra mulher trabalhadora, pra mãe, né? Pra esposa, que tem que cuidar da casa, dos filhos, ajudar na economia doméstica, no orçamento, tem que trabalhar lá fora, e daí pensar... Sim, deixa a criança pra amanhã, e daí a tarde vai levar pra onde? Pra dizer, né? Nesse horário que não tem a disponibilidade da caixa do SEMEIS. Isso é luta. Isso é luta. Então, é, como você falou, quando a gente fala luta, as pessoas se assustam, mas lutar é ir em busca de transformação, daquilo que está ruim. do bem do outro. Exatamente. Do bem do outro. Da outro. Exatamente. Professora, amei. Ah, eu também. Adorei. Que bom. Me senti muito bem. Que bom. Adorei conversar. Por favor, eu acho que a gente tem aí... Tem que se ajudar, né? Sim. Nós, enquanto comunicadoras, e comunicadores, a gente é que somos... Nós somos contadores de histórias. Só que histórias do cotidiano. Do cotidiano. Né? Então, a gente deixa as portas abertas aí pra mostrar, né? O que que tá acontecendo, porque não adianta a gente dar uma notícia superficial, né? Nós gostamos, eu acho que esse é o diferencial do portal RSN, né? Rede Estudo de Notícias. É justamente isso, né? A gente olhar além da pauta que nos é oferecida, né? A senhora veio aqui pra falar sobre uma programação e a gente, né? Conseguiu ter um bate-papo aí bem bacana, né? Bem. Por favor, volte mais vezes. Então, Cristina, eu agradeço imensamente, né? A gente ter o espaço aqui, fiquei, me senti realizada. Que bom. E quero estar aqui novamente. Muito obrigada. Como diz o Guarapuavano, não tem porte nem tramela, né? Não, vamos estar juntas. Vamos juntas pra luta aí. Luta, né? Luta diária. Bom, obrigada a você que nos assistiu, que nos acompanhou. Espero que você tire algum proveito dessa nossa conversa, né? Que você consiga entender qual é a real função do professor na sala da aula, principalmente as professoras, né? Já que nós estamos, o nosso foco agora é por causa do Dia Internacional da Mulher, que eu acho que é todo dia, né? O dia 8 é apenas um marco, mas nós estamos aí na luta, principalmente pela sobrevivência, diariamente, né? Então, obrigada a você que nos acompanhou. Continue ligado no seu portal www.redestudnotices.com.br em você que nos acompanha. E aí